O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou hoje em São Paulo do 7º Congresso Nacional de Hospitais Privados. O encontro é considerado o maior de gestão hospitalar da América Latina e reúne especialistas de mais de 10 países. Durante o Congresso de Hospitais Privados, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comemorou a aprovação do programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir gradativamente o Mais Médicos. Nós entramos com a medida provisória no final de julho, ela perderia seu efeito no dia de hoje, dia 28, e conseguimos levar a votação na terça-feira na Câmara, na quarta-feira no Senado e salvar o projeto. O ministro disse que o programa vai contemplar as regiões mais pobres do Brasil. Aqueles que vão para as áreas mais críticas, iniciam ganhando mais, pelo fato de permanecerem nas áreas mais críticas do nosso país, nas áreas mais carentes de desassistência. O Congresso Nacional de Hospitais Privados reúne especialistas de mais de 10 países. É considerado o maior evento em gestão hospitalar da América Latina. Entre os temas do Congresso está o uso da tecnologia no atendimento à distância aos pacientes, a telemedicina. Este sistema, criado na Holanda, permite que pacientes entrem em contato com o serviço de saúde por meio de uma chamada de vídeo feita pelo celular. O método já é testado em hospitais de São Paulo, como o Instituto do Coração e o Hospital das Clínicas. A gente consegue monitorar os pacientes que usam marca-passo, consegue ajudar eles no engajamento do tratamento deles, fornecer, tirar algumas dúvidas sobre o próprio tratamento, a própria utilização que ele precisa fazer dos medicamentos. E assim você consegue reduzir as filas do atendimento e consegue gerar muito mais valor para esse paciente. Outra tecnologia apresentada no Congresso foi desenvolvida aqui no Brasil. Ela permite a visualização de laudos de exames de imagens, à distância e com precisão. Por exemplo, surgiu uma emergência às duas da madrugada, o médico deveria acordar e correr para o hospital. Esse percurso poderia causar uma morte até, né? E ele pode simplesmente, da casa dele, já ter o acesso do próprio celular, do próprio computador pessoal dele, a imagem e já dar um diagnóstico clínico dali. Obrigado. Obrigado. Obrigado.